A casa é sua, a casa é sua, o IPVC. Saúde bucal agora? Com quem entende? Agora sim, com quem entende. E mais do que com o assunto saúde bucal, aonde você encontra o melhor tratamento, o mais acessível financeiramente falando também, que é claro, Oral Unique. A gente conversa agora ao vivo com o doutor Luiz Guilherme dos Santos. Muito bom dia, doutor. Seja bem-vindo à casa sua. Toda quarta esse nosso encontro aqui. Maravilhoso. E vamos começar aí, né, perguntando os tipos de atendimentos que a Oral Unique oferece. Bom dia. Bom dia, Totó. Bom dia, Tati. Tudo bem com vocês? Bom dia a todo o pessoal que está aí nos assistindo. Então, como falado aí por vocês, né, a Oral Unique é uma clínica premium odontológica especializada em implantes. Hoje nós contamos com 125 unidades por todo o Brasil. É a maior rede de clínicas de implantes premium do Brasil inteiro aí. Só que a gente não realiza só esse tipo de procedimento. Igual o Totó tinha comentado num bloco anterior ali, que como o nome já diz, Oral Unique implantes, às vezes as pessoas acham que a gente só realiza esse tipo de procedimento. Mas não é bem assim. A gente realiza todos os tipos de procedimentos dentro da área odontológica. Legal, legal. E quais outros atendimentos? Porque a gente estava falando aqui de implante. Eu sei que não é só implante, né? Aliás, o doutor já falou já aqui em outras entrevistas, né? Inclusive sobre a saúde bucal, que na Oral Unique tem outras especialidades também, doutor? Exatamente, Totó. Aqui a gente tem um time de especialistas, tá? Prontos para devolver o seu sorriso. Tanto na parte daquela pessoa que precisa fazer um canal, né? Que tem aquela dor de dente. Uma pessoa que precisa fazer uma restauração, uma limpeza, um clareamento dental. Hoje em dia está muito na moda as famosas lentes de contato dental, né? Que é aquele sorriso dos artistas, o sorriso daqueles cantores sertaneiros, que deixam o dente branquinho, igual jogador de futebol, né? Que está super na moda aí. Nós realizamos também esse tipo de procedimento, né? Que é super previsível, dá uma harmonizada no seu sorriso, né? Dá aquele sorriso rejuvenescido. E também, claro, a nossa equipe de especialistas também realiza os implantes dentários, né? Aqui nós contamos com um raio-x panorâmico digital. Então, todo paciente que chega na nossa clínica, ele já passa por esse exame de raio-x, né? Não precisa estar se deslocando para uma radiologia para fazer esse tipo de exame. Então, assim, a gente sempre tem esse controle radiográfico aqui dentro da clínica. Na parte dos implantes, na parte cirúrgica, por mais simples que seja cirurgia, é tudo realizado em centro cirúrgico, com monitoramento cardíaco, monitoramento da oxigenação durante o tratamento, a pressão arterial, né? Então, assim, a gente está com uma equipe bem bacana aqui na clínica, prontos para resolver todo tipo de tratamento aí para vocês. Aliás, é uma outra coisa, né? Que a gente fala da hora única e já lembra do doutor Luiz, né? Acho que é só ele que faz tudo isso, né? Não, tem a Cláudia Raia também. Brincadeira, Totó. Só pegando um gancho com o que o doutor falou, a questão do raio-x, isso é tão diferencial, isso é tão importante num consultório de dentista, porque às vezes a gente vai. Aí a gente tem aquela certa demanda, aquela emergência, aquela expectativa, aí precisa do raio-x, a gente tem que se deslocar até outro local para fazer o raio-x. Nem sempre é naquele momento, precisa fazer um agendamento e volta para casa. Na hora única, é tudo ali. Entrou, pronto, já sai com tudo na mão, resolvido, encaminhado. E o senhor estava falando dos profissionais, pode dizer o número de profissionais que trabalham dentro da Ura Única? Então, Totó, hoje nós temos uma equipe com oito profissionais aqui, prontos para atender todo tipo de procedimento, cada um em sua área, cada um em sua especialidade. A Cláudia Raia, infelizmente ela não está aqui com a gente todos os dias. Mas tem muita gente que chega achando que vai encontrar ela aqui também. Mas é só os dentistas mesmo, tá? É, seria legal, sabe, doutor? É que a pessoa vê o nosso outdoor, né? Aí vai, vai que ela está lá. Do lado, inclusive, no outdoor parece do lado do Dr. Luís ali. Aí chega lá e frustra. Não tem, Cláudia Raia, é brincadeira. Doutor, tem alguma condição especial aí para quem quer fazer um orçamento hoje na Ura Única? Então, Totó, toda a nossa avaliação aqui, ela passa, igual eu te falei, para um raio-x panorâmico digital, né? É só agendar o seu horário. As meninas já vão estar preparando tudo para vocês, marcando o seu horário, ainda mais nesse momento de pandemia. Então, todos os horários são agendados, né? A gente vai realizar toda a sua avaliação com o raio-x digital já, tudo incluso dentro da avaliação, né? Então, a pessoa que tem alguma dúvida ela pode vir que a gente já faz o raio-x na hora e já analisa tudo que ela precisa para fazer, né? Ela não precisa se deslocar aqui para daí voltar na semana que vem para trazer um raio-x para a gente ver se vai fazer alguma coisa, o que pode dar certo ou não. Então, tudo já é feito na hora, né? Então, assim, aproveitando que a gente já está na... já passou da metade do ano, agora é correr contra o tempo para o Natal. Então, ainda está longe, mas não deixe para a última hora. Então, você que tem vontade de passar o Natal ainda, né? Com o sorriso novo, corre que ainda dá tempo, não deixe para a última hora para não ficar com surpresa depois e não dar certo. É legal. A gente está vendo o doutor Luiz aí, está sem máscara, com certeza, está ali na sala dele e tudo. E é uma coisa que a gente já abordou aqui em umas conversas anteriores que a gente vai ter que tirar essa máscara uma hora, né? Não vejo a hora. Isso, essa pandemia vai acabar. E daí, como é que vai estar o sorriso? Tem que ir lá para a hora única para que esse momento seja maravilhoso completamente, como o doutor disse aí, de repente, no final do ano já. Exatamente. E aí, você vai tirar a máscara, vai estar como, né? Qual vai ser a surpresa que espera? Qual vai ser a surpresa? Aqueles dentes de inglês amarelo? Não, não é isso. Doutor fala sobre a proximidade com o Natal, só lembro que eu preciso correr com o meu Botox. Ah, tá. E claro, com o meu clareamento, com a minha tão sonhada lente de contato, só que eu preciso correr, né? É, correr, exato. Tá certo. Então, doutor, obrigada por esse bate-papo toda quarta aqui no A Casa É Sua. Quero só reforçar, se você aí de casa ficou interessado, quer conversar melhor com os profissionais da Hora Única, e aqui, ó, no Tete a Tete, pessoalmente, tem que agendar consulta, viu? Liga no 6735220909, 35220909, ou ainda pelo WhatsApp, que é o 9994-0909. Agenda consulta, já faz o seu orçamento, realiza o sonho aí, como eu, de deixar os dentes mais brancos, mais bonitos. E como o doutor Luiz disse, é só conversar que as coisas se resolvem, certo, doutor? Às vezes a gente cria até um estigma, né, Totó, de que é difícil, de que é doloroso, de que é quase inacessível. Mas não. E nem é tudo isso. Não é isso. Na Hora Única é diferente. Doutor, muito obrigado. Obrigado a vocês, obrigado a todo o pessoal de casa. Um forte abraço, até na semana que vem. Então, você que não realizou seu sonho ainda, durante essa metade do ano, tem vontade, tem interesse, tá com dificuldade de mastigar, não aguenta mais, tem aquele, a gente escuta falar muito, aquela pessoa chega pra colar o dentinho com um super bonder, que não para de cair, que é muito comum isso. Então, vem pra cá, que a gente vai resolver o seu sorriso, vai resolver a sua dor, e vai devolver esse sorriso, é a autoestima da pessoa, que, igual vocês falaram, logo, logo, a gente já vai remover essa máscara, e tudo tá voltando ao normal, graças a Deus. Valeu, doutor. Obrigado, até a próxima. Tchau. Tchau.